BUMBUM! 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 E FODER! É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o BUMBUM TAM TAM Vem com o BUMBUM TAM 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 Vai mexe o BUMBUM TAM TAM Vem desce o BUMBUM TAM 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 Vai mexe o BUMBUM TAM TAM Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, paciente. Mais um vídeo dos irmãos Berti. No vídeo de hoje, família, a gente veio trazer o vídeo que mais polemizou no nosso canal, que é a playlist de funk. Que polemizou? Que mais teve polêmica nesse canal. O vídeo, mano, a gente pediu a playlist de funk a primeira, a gente pediu 15 mil likes. Vocês deram pra gente? 90 mil likes. Não sei se tá 90 mil likes ainda se tá assistindo esse vídeo agora, mas é mais ou menos isso. Como vocês gostaram muito, a gente tá fazendo a playlist 2 e a meta pra esse vídeo é de 25 mil likes. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, vão bater 400 mil inscritos que eu sei que cês são fodas. Então, família, playlist de funk, mano, tem que ter umas putianes. Cê ligou nas putianes, diabo? Ah, liguei pra elas. E cadê? Cadê as putianes? O que que fez com o Brasil? Salve gato! Chegamos! Eles são iguais! Essas são nossas putianes pro vídeo de hoje. Essa é a nossa putiane Jesus e essa é a nossa putiane Ganso. Velho, eles vão ajudar demais nesse vídeo. O link do canal deles tá na descrição, então já se inscreve que o bagulho é louco. Vai ter vídeo de playlist de funk no canal dele e no canal dele junto com a gente. Então, acessa lá também se quiser. Vai ter, Tiago. Vai ter esse? É isso aí, família. Vamo pro vídeo que o bagulho tá pesado. A minha playlist de funk vai tá pesada também. A minha também. Você é o boiola, né? A...biciona. Gay. A...puta. A primeira música é Vizinha Gostosa do Miss Livinho, que tá ligado que o cara que gosta. Solta o som, putiãe. Vai! Vou acender um pra eu entender. Ó, você até é assim ou não ia ser bonito? Próxima música vai embrazando. Solta o som aí, cachorro. Vai! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega com a tua banda. Depois de os cortes ela ficou animada. Caralho! A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando. Vai embrazando. Vai embrazando. MC sei lá o que é Perigosamente agora. Não, Fê da Fala, a próxima música... A próxima música é Perigosamente! Boa! Solta o som, GG! Olha como ela provoca! Ó! Perigosamente! Senta na minha frente! Ah! Meu cu! Ai! Ai! Ai, dedé! Não quero me gravar não! Aô! Agacha na frente! Ebola na frente! Do pão de louco do pet! Senta na minha frente! Próxima música! Filho indiana, garoto! Solta essa porra, garoto! Faz a filha indiana, pra sentar na minha piroca! Faz a filha indiana, pra sentar na minha piroca! Sentou? Próxima! Ficou? Próxima! Sentou? Próxima! Ficou? Cê é louco cachorro! É isso aí família, é isso aí o vídeo! Mano! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! A gente tá fazendo com amor esses vídeos pra vocês! O canal tá subindo demais mano! Eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo! Então deixa aquele like! A música é romântica! Se inscreve no canal aí! É assim família! A gente vai postar uma foto desse vídeo! Tipo assim ó! Faz a coisa! Se inscreva no canal dos dois aqui que ajudaram muito! Link tá na descrição! Tem playlist com eles foda! E é isso! Vamos bater 25 mil likes! Que eu sei que se bater 25 mil likes vai ter a playlist de Funk 3! Vou! Ah!